Nada tem mais cara de fim de ano do que com fraternizações. Reunir quem a gente gosta para celebrar mais um ano juntos. E 2014 foi um ano incrível para o bem que tem. Muitas visualizações no nosso canal, muitas participações de pessoas queridas. E para comemorar isso, nós convidamos as nossas amigas do 4Bloggers e a gente vai fazer um amigo secreto só de sapatos aqui na Esposição de Outlet. Eu vou dar uma dica para vocês. A minha amiga secreta é blogueira. Ela tem um pezinho de princesa. Super extrovertida. E minha amiga secreta usa 36. R$29,90. Caramba, aqui tem muita opção. Está muito difícil de escolher. Eu gostei desse tênis, porque combina com todos os looks. Então é um presente que ela vai usar muito. Então eu estou achando que eu vou dar esse. Não tem como não ficar doida aqui. É muita opção e tudo com preço muito barato. A pessoa quer levar tudo. Daqui é boa para ano novo. Meu Deus, R$29,90. E essa? Como está barato, acho que eu vou levar umas duas ou três. Porque o preço vai sair de uma. Sair pegando é tudo. Fazer minha sacolinha. Agora é a minha vez. A minha amiga secreta tem um pezinho mini. Por isso que eu já vim aqui na sação do 35. Lindíssimo. Um detalhe dourado. Cheio de taxinha. Salto agulha. Super fina. Acho que ela vai gostar disso. E eu estou amando aqui, porque tem muita variedade. Tem para todo gosto. E a loja é gigante. O preço dos sapatos são maravilhosos. Estou aqui doidinha. Não sei o que eu faço. Minha gente, eu vim comprar o presente do meu amigo secreto. E sair com a sacola cheia de coisa. Então vamos lá. Vamos começar a nossa amiga secreta. A melhor parte. A minha amiga secreta tem um pé bem pequenininho. Um pezinho de princesa. Ai meu Deus. Quem será? Alguém dá? Laurinha. Laurinha. Ai que mal. Ai que mal. Cadê o seu peito brilho? Peguei preta com dourado. Porque eu acho que dá para fazer várias combinações. Também. Na cara de Laurinha. Então, minha amiga secreta. Ela é mega estilosa. Ela gosta de brilho. Ela é meio perua. Mas uma perua na medida certa. Ela é super extrovertida. Ela fala super alto. Ah, já sei. Fala super alto. É Zinho. Então, deixa eu mostrar o que eu escolhi para a Zinho. Tadá. Eita linda. Eu escolhi essa de camussa. Azul marinho. Meio navy. Super chique, né? Ela é para usar no Natal. Olha aí. A minha amiga secreta. Ela adora rosar. Espera aí. Só mostra logo a primeira. Ela tem... Eu vou falar mais você para poder, né? Só para fazer a história. Só para custar. É. Ela adora a rosa. Ela é a mais baby das quatro. É a baby. É a baby. Ela adora tudo assim. Bem Barbie, sabe? É a cara dela. Mentira. É muito a cara dela. Amém. Minha amiga secreta é super estilosa. Ela é simplesmente magra, alta e sem o cabelo. Simplesmente... Modelo. É isso. Modelo. Eu não sou alta, né? Ela faz com que todo mundo assim. É. Mas é você. É. É isso aí. Eu peguei essa dada de cada um pedaço. É, pois é. Eu acho a tua cara. É uma rasteirinha, mas ela é bem estilosa. Eu adorei ela. Linda. E ela é brilhosinha. Ai, que linda. E tu que é alta, pode usar essas coisas de tornozelo que não achata, né? Eu acho que fica bem bonito. Meninas, adorei nossa brincadeira. Adorei meu presente. Muito, muito obrigada. Lembrando que hoje, né, tá faltando cuca das 4bloggers. As 3bloggers hoje. Amiga, saudade. Volta a hora. Beijo pra cuca. Em 2015, vocês podem esperar muitas novidades, muitas dicas legais, sempre com muita economia, que é o que a gente adora fazer. Com certeza. Com certeza. Muitos achadinhos. Muitos. Então, tá lá. Tchau. Tchau, beijo.